Fala rapaziada, beleza? Vídeo de hoje diferente, acompanha aí o primeiro encontro entre amigos na Fazenda Paraná, dia 29 de maio Primeiro evento que eu estou organizando aí nesses modos, café da manhã, almoço com carnes nobres, aquele churrascão top, café da tarde, muitos brindes Acompanha aí a pescaria, nossa resenha, um pouco de sorteios, bora lá! Fala rapaziada Aí galera, primeirinho na antena, pela boca hein fi, tava na dúvida se tava pelo rabo, olha o tamanho do bicho, acertador Tem que ser o contrário David, vem de cá, vem de cá, vê se vocês fizeram mais difícil É, panera 1 hein? Panera! Panadinho hein? Vamos pesar ele aqui Aí rapaziada ó, 24 quilinhos, 23,900 A mãe do rabo do bicho, a gente achou que tava pelo rabo, tanto que brigou O panelão, vamos tirar uma fotinha aqui ó, soltar o bicho, tá só começando, vambora! No bigode? No bigode? No bigode dele? É, olha o Alan aí, não temo Alan? Laranja Na laranjinha? Neonzinha né? Pega nada! Pega não né? Aí galera, pedinho de galinha, laranjinha neon Peixão hein? Se quiser trazer ele pra baixada aqui, fica mais fácil a gente tirar ele Vai que eu vou recolher minha ali, pode ver Tem minha laranja neon, peixão cara Não, cara! Se quiser sujar né? Normal! Aí Top! Show demais, tá doido? Fechaço Tchau! 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 Beijinho 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 também? Beijinho Chama lá, só os peixão no beijinho Top demais, o importante é chicar a linha, você tá doido? Filipe, vai pegar a palinha Fala pros caras, conta pro turma o que o Felipe conseguiu fazer com você agora O Felipe conseguiu fazer eu perder o peixe fora da água Dentro do Passaguá já Fui tirar foto com ele, o peixe me soltou Dizem que tem isóide alicate, mas esse cara aqui, só Não tem base não A turma tá toda reclamando aqui, a turma que tá aqui do lado dele Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora Olha a mão ali Já gravou Gravei, gravei não O Felipe conseguiu tirar o peixe dele dentro do Passaguá Tá doido? Aí o Ed É, tá ruim? Meu Deus, o Ed saiu O Felipe virou de costas, só pode ficar tranquilo O Felipe tá ganhando Aí Show Tô 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 Olha lá, fecha aqui, fecha pra Lili lá. Ih, escapou, Lili! Chama! 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 rapaziada, vocês viram o sorteio top aí, churrascão, aquele naipe, o homem já está engatado é tão desobediente, é, o homem é igual a varinha aqui com geléia de mocotó, bateu um peixe que faz um tempão que ele está brigando, vamos ver se sai né, isso aí, top demais, mais um de 20 jovem, 20 aí, o homem falou que tinha 30, tá bom demais, a esperança é a última que morre, tá bom, devolveu, ao vivo, você tá doido, quem quer usar o tesouro aí, aí ó, peixão, deu trabalho hein filho, tá doido o pescador tá cansado né, vou tirar uma fotinho aqui, tá bom é peixe, aí galera, peixinho de inverno, salsichinha, chama chama, tá comendo hein, Paraná tá comendo demais, bora pra vida, e aí o dedão, agora que você tá tirando o dedo, cheguei, tá doido, cheguei, aqui ó, quantos arremessos, esse aqui, um, um arremesso com ela, explosão, zona empanada, zona empanada, um arremesso, chama, hoje foi gostosinho, tá um peixe tudo quanto é que coisa né, velho, peixe tudo quanto é jeito, tudo de credo, massa, antena, explosão, olha só, olha lá, nossa cabeçada, nossa, o que isso, que tanto de ração que encostou rapaziada, ventando demais pra cá, ó, a ração encostou toda aqui, ó, olha aí, peixão hein, o chicote curtinho, graças a Deus, pequenininho, vou tirar, vou tirar, vou tirar, acho bonito hein, vamos tirar ele, aí rapaziada, olha lá, a largura, olha a boquinha dele, chama, o peixe já tava machucado já, viu, deixaram, chama, pô lá o queixo aí, a largura do bicho, chão, rapaziada, meu peixe saiu, na raçãozinha de mel, o Matheus já tá engatado com outro no bolachão ali, o Pedro tá engatado aqui, tem peixe engatado ali na frente da banheira, chama galera, você tá doido, morrendo aí no fim de tarde, e ó, nós não usamos a gordura da picanha de isca, aí rapaziada, o homem tirou mais um, ó, que isso hein, 100% de aproveitamento com bolachão, dois arremetos no bolachão, dois peixes, dois arremetos, dois peixes, 100% de aproveitamento, chama, aí pessoal, vocês viram aí que a gente mudou totalmente o cenário do nada pra vocês no vídeo, primeiro gostaria de agradecer quem tá assistindo até agora, né, que ficou, deve ter ficado um vídeo um pouquinho longo, ainda não editei, mas, chegando até aqui, pessoal, pra agradecer, primeiramente a todas as pessoas que foram ao evento, né, não é fácil, né, a gente sabe, a gente entende, e a gente valoriza muito, inclusive, todas as pessoas que foram até o evento, se deslocaram numa segunda-feira, teve gente que pediu folga, teve gente que arrumou atestado, teve gente aí que deu os pulos, é aquilo, né, quando a gente quer, a gente dá um jeito aí, então, agradecer a todos mesmo, vou fazer questão de falar o nome de todos aqui, pra vocês, tá anotado no celular, ao Matheus e a Lili, que foram os primeiros aí, que fizeram a inscrição, ao Felipe, que foi um parceiraço, ajudou bastante, muito mesmo, muito obrigado ao Felipe, agradecimento especial, a ele e a Seu Ira, né, que é a loja dele, ele levou bastante gente, tudo que a gente precisou de ajuda, ele se propôs a ajudar em tudo, então, assim, muito obrigado, Pedro Henrique, Fábio Gonçalves, o Robson, Thales Moura, Diego Norato, Leandro Moreira, Alan, Vanessa, Reisner, Wellington, Pedro Prats, Marcos Paulo, ao David e o Gabriel, que foram ganhador das nossas rifas aí, ganharam as entradas, inclusive fica já o convite, quem ainda não participa dos nossos grupos, eu vou estar deixando o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, beleza? Vinícius Henrique, Emerson Santos, William Alves e Ítalo, foram aí, total de 21 pessoas participando, agradecer também demais as marcas parceiras, tá, vocês viram aí a quantidade de brindes, foi muito legal, né? Foi muito, hein? Eu acho que todo mundo gostou, todo mundo foi sorteado com pelo menos dois itens, e itens bacanas, né? Carretilha, kit de limpeza e lubrificação, boné, boia, copo térmico, vocês viram aí, tipo assim, muito prêmio bacana, sem as marcas, sem o apoio das marcas, seria impossível, né? Mas então, vamos lá, a Baia Aventura, que tá sempre comigo aí, vestindo, é o, quem faz aí, fabrica os mantos do canal, Avican, ao Ícaro, JS Top Suportes, Boia Vagalume, Alume Representações, MF Boutique de Carnes, que forneceu as carnes aí, que vocês viram aqui? Foi bom, hein? Você tá doido, as carnes nobres aí, HC Peça Esportiva, que, querendo ou não, né pessoal, é uma empresa separada, tem aqui a parte do canal, divulgação, e tem a empresa também, que é em relação aos produtos, né amor? Sim, sim, as anteninhas, as rações, as iscas de superfície, para pesqueiro no geral aí, a psicóloga, Cristiane Pereira, quem não sabe, a Cris é psicóloga, ela também, deu uma sessão, para todo mundo, que foi participar lá, tem direito a uma sessão, online, de terapia, a Companhia da Pesca, a Abdalas, ao seu Ira, como eu citei, e a BH Pesca, que também dispensa comentários, Emerson, tamo junto, parceirão sempre, fortalecendo aí, em tudo que a gente faz, ele compra a ideia, vem junto, então cara, muito obrigado, e é isso né amor, agradecer aí, agradecer ao Clebinho, lá na Fazenda Paraná, que acreditou, e foi muito bacana, acreditou e confiou na gente, para a gente poder desenvolver esse trabalho, e é isso pessoal, sim, foi algo bem desgastante, muito trabalhoso, foram meses de trabalho, para um dia de evento, né, eu pensando o formato, depois correndo atrás de fornecedor, depois correndo atrás de arrumar gente, para poder ir, questão da divulgação, enfim, a gente que fez tudo, 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 a gente pôs literalmente a mão na massa, então assim, o almoço a gente fez, o café a gente fez, a gente montou meses, montou, foi uma correria, tanto é que a gente está fazendo, finalizando o vídeo em casa já, a gente não conseguiu nem finalizar, no dia lá, a gente fez a mesa do café da tarde, depois que o pessoal foi embora, a gente teve que organizar tudo, limpar, deixar tudo bonitinho, porque na terça-feira teria pesca normalmente, no pesqueiro, né, e é isso, fiquem ligados, dia 4 de setembro, dia 4 de setembro, tem outro evento na Fazenda Paraná, e espero ver você lá, se você não conseguiu ir dessa vez, fique ligado aí, participe dos próximos, que eu garanto que você vai gostar, fechou? Sim, e se inscreve no canal, deixe o like, manda para os amigos aí, para divulgar, porque em setembro a gente está te esperando. Isso aí, e lembrando que são vagas limitadas, isso aí rapaziada, estamos juntos, muito obrigado, e valeu, que eu assisti o vídeo até agora.